Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Polícia divulga retrato falado de suspeito de ter atirado e matado economista aqui em São Paulo. O retrato falado de um dos suspeitos foi divulgado pela polícia e pode ajudar a solucionar o crime. O economista Tiago Cardoso Lopes, de 29 anos, foi baleado nas costas durante um assalto em frente à casa onde vivia, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Tiago iria se casar em dezembro do ano que vem. Ele chegava em casa com a mãe após a degustação de doces e salgados, que seriam servidos na festa de casamento. Ele foi cercado por três criminosos armados, que tentaram roubar seu carro, mas só levaram as chaves. Tiago chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E vamos com as informações do trânsito. São Paulo tem agora 85 quilômetros de lentidão, segundo a CT. Começamos pela Radial Leste. Na direita, no sentido bairro, trânsito um pouquinho carregado. Já no outro sentido, o motorista consegue desenvolver boa velocidade. Agora a Avenida Paulista, dos dois lados, fluxo intenso, mas parada apenas por causa do semáforo. Agora a Corredor Norte-Sul, Avenida Moreira Guimarães, fluxo intenso dos dois lados. E agora a Zona Oeste, Avenida Rebouças, na altura da esquina com a Pedroso de Moraes. A direita, no sentido marginal Pinheiros, tranquilo, assim como no sentido contrário, na subida para a Avenida Paulista. E fechamos com a ligação Leste-Oeste. Nos dois sentidos, o trânsito flui bem. Crise de abastecimento em São Paulo. Primeira cota do volume morto pode acabar em novembro, caso falta de chuvas continue. De acordo com a presidente da Sabesp, Dilma Pena, se a chuva continuar escassa, a primeira cota do volume morto do sistema cantareira conseguirá abastecer a população somente até meados de novembro. Uma liminar da justiça impede a utilização da segunda cota do volume morto, mas a Sabesp espera conseguir autorização para bombear esta água. Dilma Pena admitiu a piora na distribuição de água na capital paulista e atribuiu o problema ao calor excessivo dos últimos dias. De acordo com ela, quando o consumo aumenta, a pressão da água na tubulação cai, o que dificulta a vazão para regiões mais altas. As declarações foram dadas durante depoimento à CPI da Câmara Municipal, que investiga a crise hídrica. Hoje, o sistema cantareira operava com apenas 4,3% de sua capacidade. No mesmo período do ano passado, o reservatório funcionava com 38,3%. E moradores de Itu, no interior de São Paulo, sofrem com o racionamento de água há oito meses. Os mananciais que abastecem a cidade estão com apenas 2% da capacidade. Em algumas casas, a água não chega há nove dias. Enquanto a população improvisa, a prefeitura aguarda a chegada das chuvas. Há oito meses, os cerca de 170 mil habitantes da cidade de Itu, aqui no interior de São Paulo, enfrentam oficialmente o racionamento de água. Para entender como está a situação hoje, a gente vai conversar com o Maurício Camilo, que é coordenador de operações da concessionária aqui da cidade. Maurício, como está a situação hoje aqui em Itu? Olha, Tássio, hoje nós estamos com 2% da reservação total de todos os mananciais do município. Então, é o momento mais crítico que nós estamos enfrentando em relação a todos esses oito meses de estiagem. A prefeitura informou o investimento de uma obra importante aqui na região, justamente para prever a longo prazo, evitar qualquer problema de água. Explica um pouquinho como que vai funcionar essas obras e qual que é a previsão de entrega. Bom, as obras informadas e já iniciaram também, são as obras do captação de água do Rio Mombassa e do Pau d'Alho. Essas obras têm uma extensão total de 22 quilômetros e vai trazer água aqui para a estação do Rancho Grande. Porém, é uma obra que vai ficar pronta só em 2015. Então, é uma obra que vai ser muito importante para, por fim, futuramente auxiliar também em qualquer estiagem que nós possamos ter. Mas não acaba com o nosso racionamento. Então, é obra que vai ficar futuramente. No momento, nós dependemos de chuva mesmo, que estão previstas agora para o final de outubro e início de novembro. Mesmo com o aumento da umidade nos últimos dias, a qualidade do ar está ruim aqui na capital paulista. Segundo a CETESB, nas regiões da cidade universitária e do Ibirapuera, por exemplo, o ar foi considerado péssimo e, infelizmente, segundo os meteorologistas, a chuva tão necessária para reverter esse quadro não deve vir tão cedo. Vamos aos detalhes da previsão. A massa de ar seco volta a ganhar força e os próximos dias deverão ser quentes em todo o estado de São Paulo. Essa massa garante sol forte, calor e ar seco em praticamente todas as regiões paulistas. Apenas na área de Franca, nuvens carregadas podem provocar chuva isolada no período da tarde. No centro-oeste, os termômetros chegam a marcar 40 graus em Arassatuba. No norte paulista, máxima de 38 graus em Barretos. E no litoral, máxima de 28 graus em Santos. Aqui na capital, o tempo fica firme e o calor aumenta nos próximos dias, com máximas de 32 graus amanhã, 34 na sexta e 36 graus no sábado. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Após descartar suspeita de ebola, africano tem alta e é liberado no Rio de Janeiro. Suleimani Bah foi liberado após seis dias de internação no hospital da Fundação Oswaldo Cruz. O imigrante passou por dois exames para o vírus ebola e ambos deram o negativo. O africano chegou ao Brasil em 19 de setembro e pediu asilo político. Na semana passada, começou a sentir febre e procurou ajuda numa unidade básica de saúde, na cidade de Cascavel, no Paraná, para onde ele deve regressar. De acordo com a Fundação, Bah deixou o hospital completamente saudável. Empresas começam a investir em planos de saúde para bichos de estimação e o setor não para de crescer. Os planos de saúde para animais ainda são poucos no país, mas tem crescido cada vez mais nos últimos anos. Eu converso com o médico veterinário José Roberto Ribeiro para saber como funcionam esses planos. Os planos de saúde de animais vieram, estão saindo hoje, para exatamente, se você analisar a medicina, há uns anos atrás, é exatamente o que está acontecendo com a medicina veterinária hoje. Tinha muitos querendo se especializar e uma bagunça e os planos vieram e começaram a organizar isso. E é o que nós estamos fazendo hoje. E também, com isso, nós fazemos com que os pets, os animais, tenham as mesmas condições, as mesmas linhas, como tomógrafo, ultrassom, ressonância, que tem os humanos hoje. Com maior facilidade, que o proprietário não precisa desembolsar o montante no ato, porque ele está pagando mensalmente. No caso de vocês, vocês introduzem subcutaneamente no cachorro um chip para identificação. Por que isso? Por dois motivos. Isso por ser uma lei aqui em São Paulo, que os animais deveriam ser microchipados. Outro, nós conseguimos controlar o animal, o pet, se é esse mesmo, e se por acaso um dia ele vier se extraviar, nós já temos um banco de dados, vou pegar com esse número de chip, eu vou ligar, nós vamos localizar, sabemos quem que é o proprietário. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Um ótimo fim de tarde para você e até amanhã. E até amanhã.